Você vai ver no MG Record golpes cibernéticos. A região leste mais uma vez sofre com ataques por meio da rede mundial de computadores. Em um dos casos, o valor ultrapassa os R$ 100 mil. Uma cena assustadora, o atropelamento de duas pessoas em Ipatinga. O carro que provocou o acidente seguia no mesmo sentido. Tudo indica que foi imprudência. Tentativa de homicídio em Ipatinga. Duas pessoas foram presas e uma baleada. O crime foi motivado pelo roubo de uma moto que pertencia à namorada de um traficante. Centro de Educação Ambiental da cidade de Timóteo, no Vale do Arço, comemora 30 anos de existência com a visitação de estudantes. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record